Show de aloque em Copacabana tem arrastão, espancamento e mais de 30 detidos, cara. Isso aqui, em Copacabana, acaba sendo uma oportunidade pro Brasil brilhar lá fora. Porque vem o cara da França, da Alemanha, de tudo quanto é lugar, assistir o show. E aí o cara aqui é assaltado, depois o pessoal não sabe porque que é embaixada, consulado, fala pra não vir, fala isso, aquilo. Porra, cara. Não é possível que o Brasil perca essas oportunidades, Alaua. E eu não tô aumentando não, ó. Vamos ver aqui, ó. Vocês acham que eu tô inventando? Eu aumento, mas não invento. Quem é que falava isso? Eu não lembro. Alguém me diga nos comentários. Eu aumento, mas não invento. Alguém falava isso. Depois eu vou me lembrar. Mas vamos ver aqui, olha só. Olha o que aconteceu. A mulher falando palavrão na minha live, né? Pô, a gente não quer palavrão por aqui, né? Mas já que ela falou, tudo bem. Vamos. É arrastão, é arrastão. Caralho. Gente, arrastão. Copacabana, meu irmão. Uma das praias mais famosas do mundo. Do mundo. Olha aí. Meu Deus, meu Deus. Caralho. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu. Não dá, galera. É um negócio. Eu não tô exagerando. Isso acaba com a imagem do país. Ah, Charlão, mas eu fui pra Nova York, já fui pra São Francisco, pra Paris. Toda cidade grande, você tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Mas isso aqui, cara, é um negócio bizarro, cara. Porque eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Todo mundo viu isso. Eu não tô fazendo uma propaganda negativa pro Rio, pelo amor de Deus. Eu sou Rio pra caralho. Só que... Vamos parar pra pensar o seguinte. Se o Alok fizer mais um show daqui a seis meses, você que mora em Chapecó, Canoinhas, não sei o quê, você vai querer ir pra Copacabana assistir o show gratuito dele? Ou você vai ficar com um furico na mão? Pensando, pô, não vou pra ser assaltado. Entendeu? Aí pegaram. Pegaram aqui uma galera. Vamos ver aqui, ó. A polícia pegou e tal aqui, ó. Tá tampando a cara? Tá devendo? Tá tampando a cara aí. Vai pra gente limpar. Cara, olha, meu irmão. Cara, olha a galera que os caras pegaram, né? E vai fazer o quê? Provavelmente, essa turma inteira, eu não entendo essas regras, se tiver algum advogado aí, advogado, se tiver algum advogado, não advogado, advogado, me diga nos comentários, o que que acontece com esses caras que foram pegos aí no arrastão? Se bobear, todo mundo solto, né? Olha lá. Cara. Eu acho, acho, que vai todo mundo, todo mundo solto. Pô, um seguidor escreveu o bonde do Lula, que absurdo, né? Falar isso, né? Mas... É isso. É isso. Então, resumo. Ao invés de estar sendo feita uma propaganda do caralho do Rio, tipo... Caramba, no próximo eu quero estar. No Réveillon eu vou, não sei o quê. Vocês estão pensando o quê aí? Eu vou pro Nordeste. Eu vou pra Paris. Eu vou pra não sei o quê. E o Rio, que é lindo, tá aí. Entregue esse tipo de coisa. É, é isso, é... Brasil!